Nós trouxemos aqui também uma proposta da nossa Federação de São Paulo que é a questão da jornada de quatro dias semanais, de segunda a sexta, que isso está discutido no mundo inteiro, que é os trabalhadores também se apropriarem das vantagens da tecnologia para o seu lazer, para a cultura, para fazer o que quiser, para ele estudar, para ficar com a família, porque a tecnologia é isso, e o que a gente percebe na categoria bancária é que tem acontecido ao contrário, a tecnologia, o home office, tem feito o bancário trabalhar muito mais, então hoje ele fica o dia inteiro no WhatsApp vendo se o chefe está falando com ele, ele fica o dia inteiro olhando o e-mail, então virou um escravo da tecnologia, e a tecnologia tem que vir para nos libertar, para nos poder que a gente tenha mais tempo, então essa é a nossa discussão, e é uma discussão histórica dos trabalhadores, que é a redução da jornada, então por isso que a gente também vem com esse debate, a gente também tem que se apropriar dessa vantagem que está vindo no mundo, e é uma discussão internacional, e que no Brasil também já tem empresas adotando isso.